Dica de filme Taxi Driver Olá a todos e bem-vindos ao Da Pesada TV. Hoje vamos falar sobre um dos maiores clássicos da história do cinema, Taxi Driver. Taxi Driver é um filme dirigido por Martin Scorsese e lançado em 1976. O roteiro foi escrito por Paul Schreiber, que se inspirou em sua própria vida e experiências para criar a história do personagem principal, Travis Bickle, interpretado de forma magistral por Robert De Niro. O filme se passa na cidade de Nova York durante os anos 70 e conta a história de Travis, um veterano de guerra solitário e perturbado que começa a trabalhar como taxista noturno. Enquanto dirige pelas ruas da cidade, Travis observa a decadência e a violência que permeiam a vida urbana e se torna cada vez mais obcecado com a ideia de limpar as ruas da cidade da sujeira e da corrupção. O filme foi indicado a quatro categorias no Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator, Robert De Niro, e Melhor Atriz Coadjuvante, Judy Foster. Embora tenha vencido apenas a categoria de Melhor Ator para De Niro, Taxi Driver é considerado um marco na história do cinema e um dos filmes mais influentes de todos os tempos. Uma das coisas mais impressionantes sobre Taxi Driver é a atuação de Robert De Niro. Ele realmente se transforma no personagem de Travis Bickle, transmitindo de forma convincente a solidão, a raiva e a violência que permeiam sua psique. O roteiro de Paul Schrader é igualmente impressionante, explorando temas complexos como a alienação social e o desejo humano de fazer a diferença no mundo. Desde o início do filme, percebe-se que Travis é uma pessoa solitária e socialmente neta, incapaz de estabelecer conexões significativas com outras pessoas. Ele se encontra em um estado constante de raiva e descontentamento com a sociedade que o rodeia, e tem dificuldade em se integrar e encontrar um lugar em um mundo que parece estar em constante decadência. À medida que o filme avança, Travis torna-se cada vez mais obcecado com a ideia de limpar as ruas da cidade da sujeira e da corrupção, e começa a se envolver em comportamentos cada vez mais violentos e perturbadores. Ele começa a planejar um ataque contra um candidato político corrupto, e se torna obcecado por uma jovem prostituta chamada Iris, interpretada por Judy Foster. Trevis é um personagem complexo que, ao mesmo tempo em que é repulsivo em suas ações violentas, também inspira certa empatia em sua solidão e isolamento. A atuação de Robert De Niro é fundamental para a construção do personagem, transmitindo a raiva e o desespero de Trevis de forma poderosa e convincente. Além disso, a direção de Martin Scorsese é excepcional, especialmente na forma como ele retrata a cidade de Nova York como um personagem em si mesmo. A fotografia e a trilha sonora também são elementos fortes do filme, criando uma atmosfera sombria e opressiva que é difícil de esquecer. No entanto, Taxi Driver também é um filme muito controverso. Alguns críticos argumentam que o filme é uma apologia à violência e ao vigilantismo, enquanto outros argumentam que ele é uma reflexão contundente da sociedade americana dos anos 70. Independentemente de como se interpreta o filme, é inegável que ele é um trabalho cinematográfico impressionante que ainda ressoa com o público hoje. Em conclusão, Taxi Driver é um filme inesquecível que continua a ser relevante e influente até hoje. É um retrato sombrio e perturbador da vida urbana, que explora temas complexos com uma atuação excepcional, direção habilidosa e um roteiro poderoso. É um filme que pode dividir opiniões, mas que com certeza deixa uma marca duradoura na história do cinema. Se você ainda não assistiu Taxi Driver, eu recomendo que assista. Este filme é um clássico do cinema americano que deve ser visto por qualquer um que aprecie uma boa história, uma atuação excepcional e uma direção hábil. Taxi Driver é um filme que vai ficar com você muito tempo depois que os créditos finais passarem. Você já assistiu Taxi Driver? Deixa nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal!